Bilionários mais jovens do Brasil Na lista de bilionários brasileiros da Forbes deste ano, 3,4% dos integrantes têm menos de 40 anos, e apenas 4 deles ainda não completaram dos 35 anos. Alguns dos nomes herdaram parte de sua fortuna, mas hoje lideram os negócios da família. Em primeiro lugar, está os fundadores da Brex, que é uma empresa de tecnologia e serviços de pagamento americana. A companhia oferece cartões de crédito corporativo para startups. Pedro Franceschi, de 25 anos, e Henrique Dubugras, de 26 anos. Os novatos são donos de fortunas avaliadas em 7,15 bilhões de reais.